Galera parecia que a DC tenha tropeçado pelo caminho nos últimos tempos mas assim é inegável o novo fôlego para a companhia no ano de 2019, vocês acompanharam aqui no canal certo, agora geral está com expectativa positiva para os próximos filmes, não tem como, e é por isso que organizei aqui todos os próximos lançamentos cinematográficos já confirmados pela DC, para a gente inclusive já começar a se preparar já para este ano, tem muita coisa boa chegando galera segura em Ei Nerd Trunks, Peter aqui, galera é fato, depois da grande cartada que foi o desempenho de Coringa nos cinemas a responsabilidade de trazer coisas bacanas para o público ficou ainda maior, Coringa deixou o nível lá em cima, ele nivelou a parada em qualidade máxima, agora tem que manter, concorda? essa nova retomada da popularidade da DC dá um gás não só no público mas também na própria Warner que está investindo pesado nas novas produções para o cinema, vai ter novidade? sim, tem coisa inédita no cinema, mas vai se preparando galera porque a maior parte de tudo que está para ser lançado por enquanto é continuação, é figurinha repetida e pouco personagem novo, mas nem por isso vai deixar de ser legal, bom eu espero, acompanha comigo em vamos lá 1. Aves de rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa vamos pedir pizza, fazendo uns coquetéis Arlequina, foco o primeiro da lista é o filme que falta pouquinho, logo mais vai estar no cinema né e a gente vai continuar ainda em Gotham City galera, não tem jeito, em 2019 veio Coringa e só 4 meses depois dia 6 de fevereiro de 2020 estreia o Aves de rapina que tem a nossa querida Margot Robbie mais uma vez como Arlequina, mas agora como já diz o título do filme, ela é protagonista da história e o filme vai se passar todo pela perspectiva dela, pelo ponto de vista dela, quem já viu o trailer sacou que esse filme vai vir com uma pegada tipo mais de auto afirmação, mais de união feminina, até porque a gente vai ter outras anti heroínas na trama, a caçadora que vai ser interpretada pela Mary Elizabeth Winstead e a canário negro que ganha a vida aí com a Janice Smollett Bell, é um filme que abre imagem para a lacração do início ao fim, mas eu vou ser legal dessa vez e vou dar uma chance em, e assistir de coração aberto com certeza Mulher Maravilha 1984 e dá-lhe mulherada dominando as telas em, dia 5 de junho de 2020 estreia esse que é uma das grandes promessas do ano com certeza, que a Gal Gadot arrasa como Diana de Temisqueira a gente já sabe, é um filme que se vende praticamente sozinho né, agora com orçamento de 200 milhões de dólares Mulher Maravilha 1984 vem para tentar quebrar a própria marca de 821 milhões de dólares em bilheterias do primeiro filme, ou seja esse segundo filme está vindo com tudo para quebrar o recorde do primeiro filme esse longa está sendo bastante aguardado e era para ter sido lançado agora nesse final de ano, mas foi adiado, uns dizem que pela proximidade do coringa jogaram mais pra frente né, outros dizem que foi complicações na produção, só que tem uns treteiros de plantão, esses disseram que a Warner tirou o lançamento que seria agora em dezembro porque estavam com medinho da concorrência com Star Wars, o filme agora é ambientado nos anos 80 durante a guerra fria, a direção ficou a cargo da Patty Jenks que é a mesma diretora do filme de 2017, o primeiro filme, além disso ela também assina o roteiro ao lado de Dave Callahan e do Geoff Jones, e isso é tudo para 2020, dois filmes, então partiu 2021 The Batman Mais Gotham City? Sim, por que não galera? Finalmente né, depois de tanta enrolação o Cavaleiro das Trevas vai voltar aos cinemas, e aí não tem mais volta, não tem mais chororô, é o tal do reboot do Batman com o Robert Pattinson, e eu estou postando todas as minhas fichas de que vem em filmaço por aí, independente dessa implicância toda com o Robert Pattinson, não eu estou realmente achando que a fórmula vai funcionar, tomara que eu não queimo minha língua rapaz a direção é do Matt Reeves e o roteiro está promissor, com os vilões mais clássicos dos clássicos, Pinguim, Charada, Mulher Gato, o lançamento está previsto para 25 de junho de 2021, então fica ligado em 4, Esquadrão Suicida 2 Ainda em 2021 a gente vai ter o retorno de Esquadrão Suicida, mas dessa vez pela ótica do James Gunn depois Vingadores e Guardiões da Galáxia, tudo que esse cara põe a mão vira ouro o filme está prometendo ficar no meio do caminho, tipo, meio continuação, meio reboot, trazendo parte do elenco original, mas também inserindo novos personagens e fazendo um recomeço, até que ponto isso é medo de ousar eu não sei, mas a gente vai ter de novo no elenco a Marble Robbie, Joey Kinnaman, Jay Curtin, Viola Davis, Idris Elbas e as novidades já confirmadas são Taika Waititi, Nathan Fillion, Alice Braga, John Cena, Pete Davidson, Michael Rooker, David Schmaltzan, Sean Gunn e Peter Capaldi, a pré-produção ainda está em andamento, então a gente não tem muita informação sobre como vai ser esse roteiro, mas assim que surgir novidade, você sabe, logicamente eu vim aqui correndo com o Ta O terceiro filme a ser lançado no ano de 2021 né, mais precisamente em 22 de dezembro, que é a data oficial até agora, Adão Negro, aguardadíssimo, seria introduzido no universo cinematográfico da DC lá no Shazam, mas agora vai ter filme solo, e quem vai dar vida a esse casca grossa, somente outro casca grossa, ninguém menos que o Dwayne Johnson, o The Rock, os dois né, hehehe A direção galera vai ser do cineasta John Colet Serra, que dirigiu A Orfã e A Casa de Cera, e o Aydan Zeitz, que é o responsável pelo roteiro, agora é só aguardar Shazam 2 Quase matou as pessoas, e depois eu peguei 1 de abril de 2022, não é mentira, não é pegadinha do malandro aaaah, vai estrear galera Shazam 2 no cinema, estou muito muito hypado o filme 1 né, que foi lançado em abril do ano passado arrecadou 354 milhões em bilheteria não foi mal, não fez vergonha, mas também não foi um dos carros chefes da DC no ano passado contudo foi um filme que agradou a maioria, maioria gostou demais, por isso o filme 2 está mais que confirmado, mas a gente ainda não tem muita informação sobre o roteiro, se vai ser uma continuação direta do primeiro filme, se vai ter conexão com o Adão Negro, enfim, mas o fato é que o Zachary Levi vai voltar ao papel principal e a gente está aguardando ansioso por essa estreia aí The Flash ai tomara que aqui seja o leste exatos 3 meses depois da estreia de Shazam, no dia 1º de julho a gente vai ter The Flash com direção de Andy Muschietti, de It a Coisa, o filme conta claro com Ezra Miller no papel de Barry Allen o Flash, e por causa da agenda dele esse filme está sendo constantemente reagendado para ser rodado, era um projeto que primeiramente seria lançado em 2018 e foi empurrado até parar agora em 2022 além disso várias trocas na equipe também atrasaram a produção, mas finalmente agora as coisas parece que vão andar olha que ironia galera, o Flash lerdando para chegar, mas tá beleza, Flash só vem Aquaman 2 É o verdadeiro rei guarda essa data galera 16 de dezembro de 2022 se tudo correr como planejado a gente vai ter a estreia de Aquaman 2 e é lógico que Jason Momoa está de volta, não tinha como não ser isso o Dave Leslie Johnson McGoldrick também está retornando a esse projeto aí como roteirista, ou seja, tem tudo para continuar funcionando mas ainda sem detalhes sobre essa nova história, a gente não sabe o que vai acontecer e é óbvio que Aquaman iria continuar né, afinal o primeiro filme arrecadou cerca de 1.12 bilhão de dólares em bilheteria isso é uma marca histórica para a DC, está ali mano a mano com o Coringa, se bem que o Coringa é acima de 18, então é um grande feito eu galera com certeza estou esperando muito muito essa continuação bem galera esses foram os confirmados, mas e os rumores? a gente tem sim, tem muito rumor, tem sempre né, fala sério pode ser que venha aí nos próximos anos né, de 2023 para frente, vamos lá Batgirl, Tropa dos Lanternas Verdes, Asa Noturna, Homem Borracha, Besouro Azul, Supergirl, Novos Deuses e O Fosso mas nada com data de estreia anunciada, então segura a sua ansiedade e você jovem mancebo está animado aí com os estresse que vem por aí? já tem 3 anos de filmes confirmados galera, já dá para se organizar, vai poupando o din-din em o que você gostaria que tivesse nessa lista? você acha que a DC vacilou e deixou alguma coisa dentro da gaveta, deixou de fora? conta tudo para mim, usa os comentários, comentem! aliás, você quer review de filmes anteriores aqui no canal? tem que pedir, tem que pedir, então vocês tem que usar os comentários obrigado de coração por mais um vídeo, não esquece o joinha e se inscreve clicando aqui, não deixa para se inscrever depois porque todos os dias de repente está sendo algum vídeo que pode te interessar demais para isso você precisa ativar o sininho, mesmo você que está aí que já é inscrito dá uma conferidinha no sininho, ativa ele, obrigado de coração por mais esse vídeo, estamos juntos sempre, até a próxima, fui!